O americano, custando menos do que a Meteor 350, nova 440 com 27 cavalos, é lançada oficialmente. É, americano, a Hero, uma marca de motos indiana, que inclusive teve, e provavelmente, tem até uns reportagens pra mostrar pra vocês aqui, ainda tem planos de vir estabelecer um comércio aqui no Brasil. Acaba de lançar uma moto que vai competir no mercado indiano, mas também nos mercados internacionais, onde a Hero atua, com 440 cilindradas, 27 cavalos de potência, e o melhor, custando menos do que a Meteor 350. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa marca tem planos, e teve planos, bem recentemente, de estar aqui no Brasil. Vamos discutir essas possibilidades todas, vamos mostrar essa moto, vamos falar desse preço. E, antes, eu quero pedir pra você, americano, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque é muito importante e ajuda a gente aqui no YouTube. Americano, quer ajudar o canal Moto Diário como apoiador do canal? Participa do sorteio da minha moto, da Mospinha Varejeira, cara, essa Harley Davidson Street Glide, ano 2015, linda, maravilhosa. É só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ou simplesmente entrar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e de outros vídeos aqui do canal, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano. A Hero, se você não se lembra, é a empresa que representa, inclusive, lá na Índia, todas as atividades comerciais da Harley Davidson. A Harley Davidson saiu da Índia lá no ano de 2020, já tem quatro anos, e a Hero tem trabalhado com todas as operações da Harley naquele país, e além disso tem um esquema de compartilhamento de tecnologia, inclusive com uma moto lançada pela Harley Davidson e pela Hero, que é a X440, que inclusive é muito parecida com essa Maverick, que é 440 também, mesmo motorização, e essa moto é da Harley Davidson, mas é comercializada pela Hero, e provavelmente vai ganhar outros mercados mundiais também, principalmente na Ásia, tá? E a Hero acaba de lançar uma moto independente, que custa menos do que a X440, que é a esperada Maverick 440, com 27 cavalos de potência, como eu disse anteriormente, custando menos do que a BTO 350, do que chegando aí no preço da Classic e da Hunter 350 lá na Índia, uma marca que quer bater de frente aí com a Royal Enfield lá na Índia, porque é uma das maiores marcas, se não a maior do mercado indiano, né? Uma marca que tem muita representatividade, né? E que, de certa forma, já foi até parceiro comercial da Honda lá no passado, e que, de certa forma, está presente também em vários países ao redor do mundo, e é dessa motoca que a gente vai falar hoje, essa reportagem aqui em várias revistas, vou trazer primeiro aqui a Gadoade, que traz o seguinte, Hero Maverick 440 lançada a 199 mil rupias indianas. Lembrando que a Meteor 350, a versão mais barata, que é a Fireball, lá no site indiano da Royal Enfield, hoje ela está por 205 mil e 900 rupias indianas, então ela custa menos do que a Meteor preço de site, né? Nós temos também aqui a revista Rushlane, conceituada Rushlane, que fala, traz o seguinte título, Hero Maverick 440 lançada ao preço de 199 mil rupias indianas, mas esse preço pode variar até 224 mil rupias indianas, dependendo do modelo, e as reservas, os bookings já estão abertos. Nós temos também aqui a tradicional Indian Car News, Hero Maverick 440 lançada ao preço de 199 mil rupias indianas, as reservas estão abertas, também a Auto Car India, Hero Maverick 440 lançada ao preço de 199 mil rupias indianas. É interessante salientar que o mercado já estava de olho nessa motoca, uma motoca que traz aí uma motorização de 440 centímetros cúbicos, no motor monocilíndro com duas válvulas, um motor que entrega aí ao piloto 27 cavalos de potência, a 6 mil rupias e um torque de 4.0, são 4 quilos de torque a 4 mil rupias, e o mais legal, ela vem com um campo de 6 velocidades, que difere bastante da plataforma J da Royal Field, que tem um câmbio de apenas 5 velocidades, e uma moto que vai entregar uma velocidade final muito maior. Bom, a princípio, essa reportagem não interessaria muito para nós, porque a marca não está no Brasil. Mas, dando uma pesquisada aqui nas melhores do ramo, a gente vai notar que tem algumas reportagens aqui, a mais nova, a mais recente que eu achei, é lá do ano de 2018, reportagens de revistas indianas, como a Business Line, que fala o seguinte, Hero Motocorp tem planos de montar uma operação, uma montagem de kit CDKs, não fala exatamente isso no título, fala Facilities, que é uma linha de montagem, vamos dizer assim, no Brasil e na Argentina. Essa reportagem foi lá do ano de 2018, mas o fato é que lá na Argentina foi montado, e ela está operando na Argentina, e aqui no Brasil ainda não. Nós temos que lembrar que aqui no Brasil tem muitos empecilhos com relação aos outros mercados da América Latina, principalmente as regras fiscais. Qualquer marca que tem interesse de obter uma redução fiscal que chega a mais de 50% aqui no Brasil, ela deve operar dentro da Zona Franca de Manaus, ela tem que submeter projeto, ela tem que passar pelos processos, pelos trâmites de homologação, e temos que lembrar também que logo depois do ano de 2018, dois anos depois, nós iniciamos o período ainda da pandemia, o que acabou atrasando os mercados ou as instalações nos mercados mundiais. Muito possivelmente a Hiro ainda tem esse interesse de operar aqui no Brasil, até porque é o maior mercado na América Latina, é o mercado mais representativo da América Latina, uma marca, quando ela dá certo aqui no Brasil, dificilmente ela não dará certo em outros países, principalmente do eixo sul da América Latina, que são os nossos parceiros aqui do Mercosul. Então, acaba sendo uma vitrine para qualquer marca, além de ser um mercado com mais de, vamos dizer assim, 300 milhões de pessoas. Então, é um mercado que é interessante para qualquer empresa, inclusive para empresas indianas, inclusive nós temos duas aqui operando no Brasil, que são a Royanfield e a Bajaj, que não dão demonstração nenhuma que quer abandonar esse mercado. Então, é natural que outras marcas indianas, como a Hiro, que é uma marca representativa, também tenha esse interesse pelo mercado brasileiro. De qualquer forma, é uma moto nova, é uma moto que vai competir no mercado indiano, no mercado mundial, está entregando bem mais do que entregam as famigeradas motos da plataforma J, da Royanfield, da MTU Classic Hunter, e vamos aguardar as notícias posteriores aí. mas antes eu quero saber de você, deixe seu comentário aí, o que você achou dessa motoca? Teria uma moto da Hiro? Confia nas marcas indianas, prefere as marcas tradicionais, japonesas, sua opinião é muito importante. Beleza, americano? Pós-carnaval, eu estou aqui sem estúdio montado ainda, mas daqui a pouquinho acontece. Excelente semana para você, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, e ajuda a gente a se manter relevantes aqui dentro do YouTube. Um abraço, excelente restinho de semana, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas, e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockcloves.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria, e feitos com muita dedicação, e focando no conforto, e qualidade para o cliente. E aí E aí